O São Paulo planeja trocar a grama de um dos campos do Estrela Barra Fonda para a grama sintética. O clube tem feito cotações e o investimento pode chegar a 5 milhões. A intenção é instalar um campo no mesmo nível que é utilizado no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. A avaliação é de que mais estádios passem a utilizar o piso no futuro. O Pacaembu em reformas é um deles e que pode treinar em campos semelhantes e ajudará na adaptação. O Atlético Paranense na Arena da Baixada também usa a grama sintética. Há também a perspecção que essa adaptação pode diminuir o risco de lesões. Neste ano, quatro jogadores do São Paulo sofreram contusões mais graves enquanto atuava no Allianz Parque. Galopo, Ferraresi, Rafinha e Wellington. Pelo alto investimento, os dirigentes são paulinos estão analisando as opções com calma. Mas a vontade de que essa troca de campo possa ser feita ainda em 2023? O São Paulo vem adotando cautela pela volta do atacante Caio. O jovem revelado em Cotia se recuperou recentemente de uma grave lesão no joelho direito, mas ainda vem sendo preservado de algumas atividades, como os jogos-treinos disputados nesta intertemporada. Caio rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito enquanto atuava pela Seleção Brasileira Sub-20 no meio do ano passado. De lá para cá se passaram mais de oito meses, mas o jogador que teve que passar por uma cirurgia para reparar a lesão ainda não está a 100%, se revezando entre treinos com o restante dos companheiros e complementos físicos. A comissão técnica entende-se arriscada a presença de Caio em atividades que simulam jogos e conta com um alto grau de competitividade e intensidade. A ideia é que Caio só volte a trabalhar sem restrições quando não houver mais qualquer risco de ele sofrer uma nova lesão. Por enquanto, não há motivos para acelerar a volta de Caio, já que há atletas suficientes para compor o sistema ofensivo de São Paulo, o atacante de apenas 19 anos, vem fazendo exercícios de fortalecimento e em breve deve voltar a ficar à disposição do técnico Rogério Senni. Arboleda votou ao time de São Paulo na última quinta contra o Tigre pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, após se recuperar de um atendinite no joelho que o tirou de boa parte do Paulistão. Arboleda formou o trio de zaga ao lado de Alain Franco e Beraldo, se destacando como o zagueiro central, levando a melhor sobre os atacantes adversários sem cometer faltas. De acordo com o Sofa Scores, Arboleda realizou nove cortes, bloqueou três finalizações do Tigre e efetuou três desarmes, e também somou uma interceptação. Além de não ter cometido faltas, Arboleda não foi driblado no jogo, ganhando todos os três duelos por baixo. Arboleda havia ficado à disposição de Senni nas quartes de final do Paulistão contra o Água Santa, porém recém-incuperado da lesão e vindo de um longo período inativo, não saiu do banco de reservas. Com três semanas apenas de treino, Arboleda teve tempo suficiente para retomar a sua melhor forma física e mostrou isso na vitória sobre o Tigre em Buenos Aires. O próximo jogo de São Paulo acontece na terça-feira contra o Ituano no Morumbi, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Com Diego Costa à disposição, o trio de zaga pode sofrer modificações, mas se depender apenas do aspecto técnico, Arboleda tem tudo para ficar no time titular.